Já todos têm um boletim? Ou não? Alguém não tem? Eles hoje estão baratos. 2,5€. 2,5€. Não estou aqui para enganar ninguém. Ah, está bem. Tem aqui mais. Pode levar alguns lá para trás? Porquê que eu estou a chamar a atenção para o boletim? O boletim tem aqui um quadro que me parece que é muito interessante, particularmente nesta altura que estamos a viver aqui da Páscoa, da ressurreição de Jesus, que é um resumo, isto é muito sintético, naturalmente, mas aqui no interior, na página direita, tem um resumo dos últimos acontecimentos na última semana da vida de Jesus, de acordo com os três evangelhos chamados sinóticos, ou seja, aqueles que têm uma visão conjunta sobre os mesmos eventos. O evangelho de João não tem esta mesma preocupação cronológica e fala mais sobre momentos íntimos de Jesus, conversas pessoais e diretas que Jesus teve com alguns discípulos e com outras pessoas também. Aqui o Mateus, Marcos e Lucas traçam um quadro bastante pormenorizado desta última semana da vida de Jesus, com os vários acontecimentos, com os vários eventos. Na semana passada nós inaugurámos, de certa forma, esta semana com o texto relativo à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, recordam-se, quando o chamado Domingo de Ramos, tem a ver com o momento em que aclamam a Jesus como rei, mas uma das coisas que eu tentei frisar na semana passada foi que no domingo, naquele domingo, quando Jesus entra e os discípulos vão buscar ramos, ramos de algumas aves que estavam ao caminho e algumas palmeiras também, e lançam as suas vestes para Jesus passar e tudo mais, mais do que alguma coisa que aqueles discípulos estão a fazer a Jesus, o que está em causa é o que é que Jesus está a declarar. E Jesus estava a declarar a identificar-se completamente com as profecias que existiam em relação ao envio do Messias, Jesus está a identificar-se a 100% com esse Messias. Jesus está a dizer, eu sou o que estava prometido, eu sou o Messias, eu sou o ungido de Deus. No fundo, Jesus quando entra em Jerusalém daquela forma, está a declarar, e não fica o margem de dúvida nenhuma para os judeus, Jesus está a declarar, eu sou o próprio Deus encarnado. Daí que Jesus recebe a adoração, recebe louvor, não a rejeita, e lembra-se o que é que Jesus diz aos judeus, aos fariseus, quando os fariseus se viram para Jesus e dizem assim, é, repreende-os, estão-te a louvar, estão-te a adorar, como se fosses de Deus, repreende-os. E Jesus diz, se estes se calarem, até as pedras vão clamar, até a própria natureza vai romper em louvor, porque eu sou digno de adoração e de louvor. Muito bem, o que eu gostava que nós fizéssemos hoje é, não é bem, bem, bem uma mensagem. Aliás, vocês estão habituados a isto, quando eu venho para aqui, não nascer muito bem uma mensagem. Mas pronto, lá de vez em quando sai uma mais perto do conceito de mensagem, mas hoje ainda vai ser um pouco mais diferente. Isto porquê? O que eu gostava de fazer hoje, a minha proposta, é simplesmente lermos, simplesmente lermos, uma boa parte destes últimos dias, não de toda a semana de Jesus, mas talvez de quinta até ao domingo, lermos o registro que um dos evangelistas faz, que é Lucas, e portanto vocês, se quiserem, podem ir abrindo as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 22. E aqui e ali eu vou fazer um ou outro comentário, quando achar que, se calhar, é importante esclarecer alguma coisa, mas, essencialmente, vamos fazer isto, vamos ler. Eu li há pouco tempo, acho que foi até numa coisa do Facebook, já não me lembro, numa publicação qualquer, que dizia uma coisa deste género, que no culto há uma parte que é sempre perfeita. No culto há uma parte que é sempre perfeita. E não é o louvor, nem sequer a pregação, não é as ofertas, é quando se lê a Bíblia. Não é que a leitura seja perfeita em si, porque nós somos falhos e até ao ler a gente se engana. Mas o conteúdo daquilo que está a ser lido é perfeito. É o único elemento perfeito com o qual nós lidamos em todos os cultos. A palavra de Deus. E por isso aquilo que nós hoje vamos fazer é tentar percorrê-la. Deixem-me só, antes de lermos aqui o registro que Lucas faz destes últimos dias da vida de Jesus, deixem-me só acrescentar o seguinte. Como eu disse há pouco, estes três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vão falar sobre os mesmos eventos. Lucas tem uma preocupação mais cronológica, ou seja, uma preocupação de dar os acontecimentos na sua ordem correta. Marcos não tem tanto essa preocupação, Mateus tinha um outro objetivo também, mas o que é que acontece? Para nós entendermos os eventos todos e a sequência toda de acontecimentos, não nos basta ler um evangelho só. Tínhamos que ler os três. Aliás, neste caso, íamos buscar também o de João, o quarto, para complementar. Ou seja, a visão mais completa de tudo aquilo que aconteceu é obtida quando nós pegamos nos evangelhos todos. Nós não vamos fazer isso. Vamos só ler o de Lucas. E, portanto, na leitura que vamos fazer de Lucas, há um ou outro episódio, uma ou outra situação que a gente pensa assim, mas não devia ter acontecido isto, quem tem uma ideia disto ter acontecido? Mas quando vamos ver os outros evangelhos, está lá a referência a esses outros eventos. Que complementam, não são situações contraditórias, são situações complementares. Cada um dos evangelistas contou uma história do seu ponto de vista o mais fiel e o mais verdadeiro possível. Juntando as três, temos a visão mais completa do ponto de vista cronológico e histórico daquilo que foi a última semana da vida de Jesus. Bom, Lucas 22. Já todos encontraram? Perdão. Já se passaram uns dias, portanto, quando nós pensamos particularmente em relação ao domingo passado, que foi o, como eu disse, o domingo de Ramos, passaram-se alguns dias, que vocês podem ver nesse quadro que está no boletim, alguns dos acontecimentos. Um dos mais marcantes, talvez, tenha sido logo no início, quando Jesus entra no templo, faz um chicote e limpa o templo das pessoas que se aproveitavam para fins económicos, dentro do templo, e não só isso, mas ocupavam o espaço, que era, neste caso, reservado para os gentios, Jesus expulsa-os, e passam-se três ou quatro dias, até à quinta-feira, e no versículo 1, do capítulo 22 de Lucas, nós lemos o seguinte. Estava próxima a festa dos pães Asmos, ou os pães sem fermento, chamada a Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. E nós vimos isto no final, até mesmo do texto da semana passada, que começaram a montar um esquema para vamos acabar com a raça deste homem, vamos acabar com ele, ele tem que morrer. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães, sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Ou seja, de forma que não levantasse muita onda, que não levantasse muito burburinho, porque havia muitos do povo que eram por Jesus. Chegou o dia da festa dos pães Asmos, quinta-feira, neste caso, em que importava comemorar a Páscoa. E recordem-se aqui que Páscoa não é aquilo que nós hoje entendemos como Páscoa. Aqui a Páscoa que os judeus celebravam e ainda celebram, é uma recordação de quando saíram do Egito. Recordam-se? Quando o povo está preso no Egito e Deus diz, vocês vão matar um cordeiro, vão pegar no sangue desse cordeiro e vão pintar as umbreiras das vossas portas, porque vai passar o anjo, o primogénito das casas onde esse sangue não estiver nas portas, vai morrer. E isso acontece com os egípcios e com os judeus não. E esse cordeiro que foi morto, esse cordeiro que foi morto, e o sangue que foi usado para proteger os primogénitos, é um símbolo do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Portanto, o que Jesus está aqui a fazer é, vamos celebrar essa Páscoa. Vamos celebrar como judeu que era, Jesus estava com os judeus e, durante provavelmente os três anos, fez esta celebração. E Jesus, no versículo 8, diz assim, Jesus depois enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, ao entrados na cidade, encontrarei-vos um homem com um cantor de água. Seguiu até à casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Isto era como se fosse um sótão, digamos assim, era um piso superior na casa onde eram feitas as refeições. Versículo 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. Portanto, para preparar as comidas, a bebida, as ervas especiais que usavam para a preparação de todos aqueles alimentos, tudo aquilo que fosse necessário preparariam ali. Versículo 13. E indo, tudo o encontraram, como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, postos-os à mesa e com ele, os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei, e repartiu entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus está aqui, num momento, este cálice de que estamos aqui a falar, é ainda pertencente à Páscoa. Jesus ainda está, é como se Jesus estivesse a terminar a celebração da Páscoa, neste momento. E no versículo 19, Jesus aproveita, naturalmente não foi por acaso, foi propositado, mas Jesus aproveita o momento em que está a terminar a Páscoa para instituir uma nova celebração. Qual é que vai ser? A ceia do Senhor, exatamente. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em memória, em favor de vós, desculpem. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar e a perguntar entre si quem seria entre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão, provavelmente fruto daquela, ah, mas quem será, quem será que agora vai trair o mestre? E, com certeza, embalados por esta conversa, o que diz o versículo 24 é que suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior entre os discípulos. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Aproveitura não é quem está à mesa. Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós, pois, os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lhe confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, para vos sacudir, para vos testar. Eu, porém, ruguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes me negarás, me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Imagina a cara de Pedro. Pedro, de vez em quando tinha umas explosões, assim, e Jesus põe um balde de água fria por cima das explosões de Pedro. Diz, olha, tu dizes agora isso, mas na realidade, ainda antes do galo cantar, três vezes tu vais dizer que me negas. A seguir, Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforres e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a. A bolsa tinha a ver com o dinheiro. Como também o alforres, normalmente onde guardava, uns mantimentos, alguma comida. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. E imagino que os discípulos tenham ficado um bocadinho baralhados com esta conversa. Então, mas agora é para andar armado, é para andar de espada? Pelo menos na nossa igreja a gente não costuma ter espadas. Não sei se alguém trouxe alguma espada hoje. Não costumamos andar armados com espadas. Será que Jesus estava mesmo a falar sobre isto? Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes, basta. E havia mesmo, de facto, alguém que tivesse ali uma espada. Pedro tinha uma, não sabemos a outra de quem seria. Este basta de Jesus não é muito claro. Não sabemos se Jesus estava a dizer, olha, essas são suficientes para o que a gente precisa ou se estava a dizer, não, vocês não estão a entender nada do que eu estou a falar. Já chega. A gente fala nisto de toda altura. Provavelmente, eu inclino-me mais para esta segunda hipótese, de Jesus estar a ter uma abordagem com eles de dizer, olhem, os dias difíceis vem aí, os dias de luta. E é como se vocês precisassem andar armados. E quando Jesus vê que eles pegam naquelas espadas, diz, olha, temos aqui duas. Parece-me que Jesus disse, não, vocês não estão a entender. E parece-me que a interpretação é esta, porque mais tarde, vamos ler daqui a pouco, um deles vai usar mesmo uma daquelas espadas. E Jesus não diz, muito bem, fizeste bem, é assim que devia ser. Pelo contrário, diz que ele não devia ter feito aquilo e vai lá e cura a orelha do servo a quem tinham cortado a orelha. Portanto, parece-me que aqui Jesus estava a usar uma linguagem mais figurada e os discípulos estavam a entender do ponto de vista mais material. Versículo 39. Isso ainda foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. Ora, por sua vez, ele se afastou cerca de um tiro de pedra e dos joelhos orava, dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e estando em agonia orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Este é um promenor que só Lucas refere, mas que mostra a intensidade do sofrimento que Jesus estava a sentir naquele momento. Ao mesmo tempo que lutava, reparem que aqui era não só a perspetiva do sofrimento físico, era o sofrimento espiritual, porque ele ia carregar a culpa e o pagamento, digamos assim, o castigo dos nossos pecados, como, ao mesmo tempo, a luta interior que ele sentia entre a sua vontade humana, que era dizer não, não quero isto, e a sua vontade de obedecer ao pai e dizer, olha Senhor, mas faça-se a tua vontade. Versículo 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou a orar e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes porque estáis dormindo, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele vendo o que ia suceder perguntaram, Senhor, feriremos a espada? É agora que é para usar as espadas. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha à direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta. Portanto, Jesus não está aqui a aprovar aquela ação. A conversa de Jesus era no outro sentido, era no sentido figurado. E tomando-lhe a orelha, o coro. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do tempo e anciãos que vieram prender, disse, saístes com espadas e porretes ou varapaus como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos em mim ou sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Mas, de alguma forma, antes de continuar, esta casa do sumo sacerdote, Jesus deve ter sido levado para um átrio do qual ainda conseguia ver quem estava fora. E vamos perceber porquê. Versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementos, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com eles. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este, verdadeiramente, estava com ele, porque também é galideu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. É curioso, porque há um dos outros evangelistas que diz que, a certa altura, Pedro começou a preguejar. Dizer palavrões. Para dizer, não, sou carado, deixe-me da mão. E outras coisas piores. E o versículo 60 continua, E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, portanto, Jesus de onde estava ainda conseguia olhar para Pedro e vê-lo, voltando-se o Senhor, fixando os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor. Como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou, amargamente. Versículo 63. Os que detiam Jesus, que desombavam dele, davam-lhe pancadas, vendando-lhe os olhos, e diziam, profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando, falando contra Deus. Logo que amanheceu, reuni-se a Assembleia dos Anciãos do Povo, tanto os principais dos sacerdotes, como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, portanto, o Tribunal Judaico, onde lhe disseram, se tu és o Cristo, diz-nos, então Jesus lhes respondeu, se vou-lhe disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo, me respondereis. Desde agora, estará assentado o Filho do Homem, à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos, logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu, vós dizeis que eu sou. Clamaram-me, pois, que necessidade mais temos de testemunho, porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Levantando-se toda a Assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando de pagar tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos, és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Diz-se Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, ele alvorou-se o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou-se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este, naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Pilatos fez aquilo que todo o bom funcionário público faz. Ah, isto não é neste balcão. Não, isto não é neste serviço. Herodes está... É da Galileia? Ah, não, então vão mandá-lo para a Galileia. Vão mandá-lo falar com Herodes. Isto não é neste balcão. Herodes vem de Jesus, sobre maneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar de seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Herodes ficou muito contente, não era porque acreditasse muito nas palavras de Jesus. Queria ver uma magia. Queria ver um truque. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo de ele o feio vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizado um contra o outro. Isto é muito curioso. Até estes dois venenosos fizeram as pazes quando foi para conspirar, no fundo, e aceder à conspiração dos judeus contra Jesus. Versículo 13. Então, reunindo Pilatos, reunindo Pilatos e os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, apresentaste-me a este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado. Na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tão pouco Herodes, pois nulo o tornou a enviar. É, pois, claro, que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento, ou um preso, por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere, na prisão, por causa de uma sedição, ou de uma revolta na cidade que ele tinha liderado, e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, Crucificam! Crucificam! Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De facto, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Por exemplo, um dos textos que nós nos lembramos é Pilatos a lavar as mãos. Lucas não faz referência a esse detalhe, mas quando vamos ver os outros evangelhos vemos que isso aconteceu e encaixamos aqui na história. Soltou-o, então, aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus entregou-o à vontade deles. E como o conduzissem, portanto, os judeus pegaram a Jesus e conduzidos pelos romanos, foram conduzindo Jesus para ser morto e, nesse caminho, constrangendo um sirneu chamado Simão que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. Seguiam numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Portanto, ao mesmo tempo que existiam pessoas que o queriam morto, também existiam pessoas que o reconheciam como vindo de Deus, como um bom mestre, e que lamentavam que se estivesse a avançar, os seus discípulos, naturalmente, que se estivesse a avançar para a morte de Jesus. Versículo 28. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jesus além, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes que aí sobre nós e aos roteiros cobrimos. É possível que Jesus estivesse aqui a falar sobre a destruição de Jerusalém que viria a acontecer no ano de 72 depois de Cristo. Porque se em lenho verde fazem isto que será do lenho seco. Ou seja, se de um inocente fazem o que estão a fazer, imaginem de quem tem de facto culpa e pecado seu. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou em outras Bíblias deve estar Gólgota, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo o observavam. Também as autoridades zombavam e diziam Salvou os outros e assim mesmo se salva então. Se é de facto o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram o vinagre dizendo Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o dizendo Nem ao menos temos a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta. E a hora sexta seria o equivalente ao nosso meio-dia. E escurecendo-se o sol houve trevas sobre toda a terra até à hora nona. Quinze horas da tarde. Portanto, cerca de três horas de escuridão. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Nós há pouco cantávamos sobre isto. O véu rasgou. E isto é um aspecto muito importante. Este véu de ter rasgado. O véu no santuário, no templo, era aquilo que separava o tal lugar, o santo dos santos, do lugar só santo, digamos assim. Era o lugar onde estavam, onde só tinha acesso o sumo-sacerdote, onde estaria a arca do concerto, onde uma vez por ano, uma vez por ano somente, entrava o tal sumo-sacerdote, aspergia o sangue sobre a arca do concerto, como símbolo da expiação, no fundo, do pecado que era pago substitutivamente. Ou seja, em vez do pecado do povo, ou seja, pelo pecado do povo, desculpem, era morto aquele cordeiro e esse sangue era aspergido sobre a arca do concerto. Acontecia uma vez por ano, no dia da expiação nacional, o Yom Kippur, e era um lugar muito especial onde só entrava o sumo-sacerdote. E é muito curioso a forma como está aqui escrito, a dizer, nos outros registros nós lemos que o véu se rasgou de alto a baixo. Nos outros evangelistas dizem de alto a baixo. Agora, é muito interessante nós repararmos aqui em alguns pormenores. A grossura, a grossura deste véu era quase como se fosse, era mais grosso que uma porta. este véu devia ter entre 10 e 12 centímetros de espessura. Portanto, era um tecido, uma coisa única, de linho, muito forte, difícil de rasgar. Não era qualquer pessoa que conseguiria rasgar. E esta ideia de ter sido rasgado de cima a baixo e de ter ficado aberto, o acesso ao lugar santo onde só, ao santo dos santos, onde só entrava o sumo-sacerdote, é uma forma simbólica de dizer o acesso a Deus está aberto. Não é preciso mais passar por um sumo-sacerdote, não é preciso passar mais por pessoa nenhuma. O sumo-sacerdote perfeito, que é Jesus, entrou de uma vez por todas no santo dos santos e deixou a porta aberta. Deixou o acesso a Deus, deixamos esta palavra, escancarado. Não é preciso passarem por pastor nenhum, não é preciso passarem por padre nenhum, não é preciso passarem por sacerdote nenhum, por homem nenhum, por pessoa nenhuma. O acesso a Deus está aberto por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso único sumo-sacerdote, o perfeito. Aquele que foi o sumo-sacerdote, aquele que foi o cordeiro, aquele que foi o sangue aspergido para o nosso perdão dos nossos pecados. Rasgou-se, versículo 45, pelo meio o véu do santuário. Então, Jesus clamou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Alguma outra expressão que nós conhecemos de Jesus, a dizer, pai, porque me desamparaste. E outras expressões que Jesus diz na cruz, encontrâmos-las nos outros evangelhos também. Versículo 47, vendo o centurião, o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo-me nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, lembrem-se que Jesus na quinta-feira à noite tinha estado perante este Sinédrio, de quinta para sexta, membro do Sinédrio, homem bom e justo. E agora, o versículo 51 acrescenta que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, dos outros membros do Sinédrio. Natural de Arimateia, cidade dos judeus e que esperava o reino de Deus, tendo procurado Pilates, pediu-lhe o corpo de Jesus. O judeu de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus a Pilates. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha onde ainda ninguém havia sido sepultado. eventualmente um túmulo que José tinha mandado construir para si ou para a sua família. Era o dia da preparação e começava o sábado. Em algumas bíblias diz que amanhecia o sábado. Aqui a ideia de começar o sábado para o judeu, o sábado começava, o shabat, começava com o anoitecer de sexta-feira. Portanto, aqui não é que já estivesse a ficar de dia no sábado, é que na sexta-feira estava a chegar à noite. E então esse sim era o início do sábado. Ora bem, versículo 54 era o dia da preparação e começava o sábado. 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguiam, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Portanto, aquela teoria que às vezes dizem ah, as mulheres não sabiam qual era o túmulo. As mulheres estavam lá quando Jesus foi colocado naquele túmulo. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Capítulo 24 Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexas a este respeito apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes estando elas possuídas de temor baixando os olhos para o chão eles lhes falaram porque buscais entre os mortos ao que vive. Ele não está aqui mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. E quando disse importa que o filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscita ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Digamos que a ficha começou a cair. Ah, é verdade ele tinha falado nisso. E voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena Joana Maria Mãe de Tiago também as demais que estavam com eles confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como que um delírio e não acreditaram nelas. Estas mulheres devem estar meias passadas da cabeça. Pedro porém levantando-se correu ao sepulcro e abaixando-se nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Versículo 13 Naquele mesmo dia dois deles portanto dois dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús distante de Jerusalém 60 estádios portanto cerca de 6 km e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu dizendo és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as coisas destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. A nossa expectativa era que ele fosse o tal rei que nos ia libertar. mas depois de tudo isto é já o terceiro dia desde que estas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que connosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos os quais afirmam que ele vive. De facto alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram as mulheres mas não o viram. Então lhes disse Jesus honestos ou insensatos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E agora reparem no versículo 27 e começando por Moisés portanto desde os primeiros livros da Bíblia discorrendo por todos os profetas todo o texto do Antigo Testamento expunha-lhes o que a respeito o que a seu respeito constava em todas as escrituras todas as escrituras do Antigo Testamento a falarem sobre Jesus. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam fez ele menção de passar adiante fez como quem ia em frente mas eles o constrangeram dizendo fica connosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e outros outros discípulos com eles os quais diziam o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse paz seja convosco. Eles porém surpresos e atemorizados acreditavam estarem vendo um espírito mas eu lhes disse porque estáis perturbados portanto eles pensaram que estavam a ver uma era uma alucinação ou só alguma coisa espiritual e Jesus perguntou porque estáis perturbados e porque sobem dúvidas ao vosso coração vê das minhas mãos e os meus pés sou eu mesmo apalpai-me verifiquei porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria portanto mesmo assim mesmo a tocar eles ficaram incrédulos com aquilo que estava a acontecer e estando admirados Jesus lhes disse aí há alguma coisa que se coma se tem alguma coisa para comer aí então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles deve ter sido a refeição mais estranha que Jesus fez sozinho a comer e todos a olharem para ele pasmados com aquilo que estava a acontecer a seguir Jesus lhes disse são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras porque até aquele momento eles não tinham compreendido e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações começando em Jerusalém vós sois testemunhas destas coisas eis que envio sobre vós a promessa de meu pai que promessa era esta Espírito Santo eis que envio sobre vós a promessa de meu pai permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder estes últimos versículos falam sobre a ascensão de Jesus o momento em que Jesus sobe aos céus e da maneira como Lucas escreve aqui parece-se a entender que é tudo no mesmo dia que acontece mas o próprio Lucas quando escreve o livro de Atos diz que Jesus depois de ressuscitar esteve com os discípulos cerca de 40 dias e depois é que ascendeu aos céus o que significa que provavelmente entre o versículo 49 e o versículo 50 há aí um intervalo no registro que Lucas estava a fazer porque nos outros evangelhos vamos encontrar outros momentos em que Jesus aparece o próprio Paulo quando escreve aos coríntios diz que numa altura Jesus apareceu a 500 pessoas das quais a maior parte ainda era viva portanto é possível que entre o 49 e o 50 exista um intervalo de tempo e depois então Lucas continua no versículo 50 para dar a nota final de Jesus ter ascendido aos céus no versículo 50 então os levou para a Betânia e erguendo as mãos os abençoou aconteceu que enquanto os abençoava ia-se retirando deles sendo ele levado para o céu então eles adorando voltaram para Jusalém tomados de grande júbilo e estavam sempre no tempo louvando a Deus resumimos assim estes últimos 3, 4 dias da última semana de reina de Jesus e eu destacaria duas coisas uma coisa a vitória de Jesus porque nada Jesus nunca foi uma vítima Jesus nunca foi o coitadinho ai coitadinho que ele sofreu tanto não é coitadinho Jesus foi o vitorioso cordeiro que voluntariamente foi à cruz e derramou o seu sangue por nós e a segunda coisa que eu destacaria é a quantidade de pessoas que só nestes dias tiveram as suas vidas transformadas nós reparamos por exemplo tomei nota de Pedro apesar daquele ímpeto todo ele precisava de uma conversão Jesus diz-lhe isto depois de tu te converteres confirma os teus irmãos e Pedro chora amargamente há um momento de conversão de facto de Pedro o ladrão que está na cruz que também diz olha estamos na mesma situação ó senhor lembra-te de mim alguma coisa mudou na sua vida o centurião quando vê a escuridão diz que este homem verdadeiramente era justo o próprio José da Arimateia que estava no sinédrio e que sai da sombra digamos assim e dá a cara por Jesus e vai ter compilados e diz olha dá-me o corpo dele eu quero usá-lo num sepulcro que eu tenho novo as mulheres que estavam tristes com a morte e que são transformadas com alegria quando vêem Jesus os discípulos a caminho de Emmaus que estavam desiludidos porque Jesus não tinha sido tal rei político militar que os esperavam mas afinal é uma coisa muito melhor do que aquilo que os esperavam os discípulos de uma forma geral que estavam amedrontados e que são transformados no seu ânimo no seu júbido na sua alegria a sua vida é transformada o que não falta aqui são vidas transformadas coisas que mudam e a questão em relação a Jesus é muito simples em relação à ressurreição de Jesus nós só temos duas hipóteses resumindo e concluindo temos duas hipóteses ou acreditamos ou não acreditamos Jesus ressuscitou ou não só há duas hipóteses ou ressuscitou ou não ressuscitou se acreditam que não ressuscitou o que é que estão aqui a fazer? se acreditam que não ressuscitou de que é que serve a Bíblia? de que é que serve a nossa fé? é tudo casca é tudo vazio é tudo vão ouco agora se acreditamos que ele ressuscitou nada fica da mesma maneira a nossa vida não fica igual ele transforma como transformou a vida daquelas pessoas que lemos agora mesmo José da Arimateia do centurião do ladrão de Pedro dos discípulos das mulheres da mesma maneira como aquelas vidas foram transformadas a nossa vida é transformada quando nós queremos que de facto Jesus ressuscitou está vivo é o ungido de Deus é o próprio Deus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador quem está aqui que já tomou esta decisão e hoje tivemos o testemunho público de alguém que já tomou esta decisão a Talita outros já tomaram em momentos anteriores outros ainda não tomaram esta decisão outros talvez se tenham acomodado à religião mas religião não salva ninguém religião deixa-me dizer não serve para nada agora Jesus faz toda a diferença não é a Igreja Batista não é a Igreja X ou a Igreja Y é Jesus Ele transforma as vidas Ele é vida se alguém que aqui está ainda não tomou esta decisão ainda não chegou ao ponto de dizer olha realmente Senhor eu arrependo dos meus pecados e eu reconheço que Tu és o único Senhor eu confio a minha vida nas Tuas mãos eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador se nunca fez isso faça isso hoje converse com Deus e diga-lhe isso entregue a sua vida nas mãos de Jesus só Ele a pode salvar que o Senhor nos abençoe Amém